Chegando no Recife Antigo, vou ver o que é que tem hoje, vamos curtir um pouquinho, eu e o marido e ó, acabando de chegar, passando aqui pela ponte, ó, já tá começando a anoitecer, finalzinho de tarde, olha o nosso rio Capimaribe, olha como é bonito aqui, o meu Recife, né? Olha pessoal, passando por aqui, deixa eu ver aqui, passando por aqui a galera, ó, filmagem pessoal, pra o Boi Voador, galera aqui ó, preparando, vamos passando por aqui ó, maravilha, a equipe aqui ó, maravilha aqui ó, viu mais pessoal, pra a ponte aqui ó, pra o Boi Voador, vamos lá. Chegando aqui, olha deixa eu ver aqui, eu pude atravessar, olha aqui como é bonito aqui, ponte Maurício da Salva, esse daqui ó, olha como é bonito o meu Recife, ó, ó a maré baixa, então, chegando pra curtir, faz um bom tempo que eu, né? Não venho aqui do Recife Antigo e agora, ó, aproveitar, enquanto ainda tá claro, vou ver o que é que eu encontro lá pro lado do Marco Zero, a Rua Conchestos, enfim, né? Aqui no miolinho aqui do Recife Antigo. Chega! E aí E aí Vamos lá. Maravilha aqui em Recife Antigo, ó. Maravilhoso pra vir curtir, né? Que cavalaria, olha que bonito aqui, ó. Os cavalos da cavalaria, ó. Que bonito, viu? Olha, que cavalo bonito aqui, ó. Top, pessoal. Top. Muito lindo esses cavalos, viu? Da cavalaria. Maravilhoso. Tá bem tranquilo hoje. Aqui, ó. Vamos ter o Boi Voador. Já aconteceu. É o aniversário do Recife que ainda tá rolando, né? E aí vai ter novamente o Boi Voador. Aqui no Marco do Zeb, mas tá acontecendo feirinha ali na Bom Jesus, né? E eu pretendo dar uma passeada aqui nessa maravilha de Recife Antigo, aqui, ó. Chegando pra curtir aqui. Vou andar mais um pouquinho, mas eu vou chegar lá no Marco do Zeb e ver como é que tá lá. Aqui, pessoal. Já tem bastante gente, viu? Aqui pra assistir o Boi Voador, viu? Tá aqui, ó. Galera já chegando, já se preparando aqui. Ao palco aí vai ter toda uma história, né? Foi aquela história de Maurício de Nassau, e ó. Top. Maravilha. Vamos formar melhor aqui. Pessoal, a galera aqui é 18 horas que o Boi vai voar, né? Então, vai passar aqui, ó. Aqui é o fio aqui. E, ó. E aí, o danadinho do Boi vai voar. Vamos ver Maurício de Nassau, né? Na época que ele prometeu que o Boi iria voar. E aqui tem as cadeiras ali, ó. Né? E agora eu vou dar uma voltinha lá na Bom Jesus pra ver como é que tá. E aí, depois eu volto pra aqui. Fechando aqui, agora eu vou lá na Bom Jesus, vê? Porque aqui é só 18 horas e aí ficando sentado, não dá certo, né? Então, vamos pra Bom Jesus. Pessoal, chegando aqui, ó. Na Rio Branco, ó. Que maravilha. Tem monte no estado. Ó aqui, ó. Galera do passado aqui, ó. Ó. Maravilha. Vamos ficar aqui um pouquinho. E aí, pessoal, os artistas que vão se apresentar no Boi voar, não? É verdade, Maurício vai fazer um Boi voar, é verdade que Deus. Segundo os populares, disseram que Maurício vai fazer um Boi voar. Estamos acá esperando agora as 18. Por favor, venham assistir a esse feito de Nassau. Eu não acredito que foi no Boi. Acho que tudo é na sua vida. Eu acredito, eu acredito. Porque Nassau cumpriu tudo o que falou. Ela também acredita. Mas ele vai terminar, pá. Vai ter agonhinha. Vamos esperar. Então, eu vou estar lá pra ver se foi voar. Eu acredito, né? Eu também acredito. Acredito. Vamos ver se foi voar. Vamos ver. Vamos ver. Deixa na galera aqui, ó. Vamos ver. Enquanto isso, eles estão fotografando, né? Aqui. Oi. Ah, os soldados. Já está tudo ali. Galera tosinha, pessoal. Ó. Ó, de artista. Obrigada. E a Cátua, quem são esses personagens? Príncipe Nassau. Eu sou Marilson de Nassau. Príncipe Nassau. O Boi vai voar mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Tem que vir assistir. Né? Pra ver se o Boi vai voar. Pró. Prometemos. E eu vou cumprir. Tá, ó. Vou deixando Marilson de Nassau aqui. E a? Da Corpo. É, a Dama da Corpo. A Dama da Corpo, Marilson de Nassau. E aí eu vou dar uma chegadinha aqui na Corpo, Marilson de Nassau. Enquanto o Maurício Nassau está se organizando, né? E aí eu vou te conviver. 18 horas. Tchau, pessoal. Deixando o Maurício Nassau. Mais uma vez aqui, ó. No Recife. Olha que bonito, né? Então, que beleza, pessoal. Olha, até os dogzinhos, ó. Chegaram aqui, né? Pra acompanhar aqui a festa. E, ó. Maravilha. Tem uma nuvenzinha. Eu espero que não chove, viu? Olha aí, pessoal. Olha. Eita, coisa boa aqui nesta rua. Bom Jesus. Olha que maravilha. Vamos lá, vamos lá. Vamos torcer. O que é isso aqui? O curso, aí, aqui. Tá um curso, aí. As crianças, ó. Os personagens de uma originação. Tá um curso espalhado lá, pelo Recife. Ó. Amiga, que eu te dá no Recife. Ah, tanto. Maravilha, né? Beleza. Pessoal, quem eu encontro aqui no Recife, amigo? Onde é o holandês? Onde é o holandês? Ó. Olha, é uma holandesa. Tá com muita coisa aqui na Salva. Olha. Uma jovem moradora da cidade de Malmão. E uma jovem batava holandesa. E aí, o meu filho não bateava. Diga, 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 diga. E isso. Estamos convidando a todos para vir para o espetáculo. Será que tem dois horas aqui no Palco do Parque? É totalmente gratuito. Pode vir. E aí, você já fez isso aí? Vai voar? Olha, eu tenho lá minha ajuda. Ah, eu acho que vai sim. A Salva sempre tem o que promete. Então, vamos chorar sempre. Eu tenho um tempo. Perfeito. É. Nem sempre. Mas nem aqui na sua conta. Porque nem a gente não foi mais igual ou não? Olha aí, pessoal. Olha aqui, os personagens. Então, eu vou e depois eu chego lá. Para a gente conferir. Tchau. Então, maravilha, né? Os artistas aqui do Recife. Que estão fazendo um espetáculo, né? Então, maravilha. Então, a galera está indo para lá. Vou ter que, ó. Não me apressar, porque a luz vai começar. Vai começar. Mas eu quero morrer um pouquinho, né? Aqui, a Rua Ponte é noite. Vamos lá. Deixando aqui, a galera aqui, né? Ó. Tá bom o negócio aqui. E aí, pessoal? Ah, essa hora é maravilhosa. Porque as luzes já estão acendendo aqui, ó. A feirinha aqui, ó. No Recife Antigo, né? E a galera de Maurício Nassau espalhada aqui. É, indo lá para o espetáculo. E aí, né? Antes de começar, a gente vai curtindo aqui um pouquinho aqui a rua. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos aproveitando, ó. Maravilhas. Ó. Aqui as barraquinhas. Que maravilha. Isso aqui é Recife Antigo, viu? Ah, eu já estava com saudade. Já estava com saudade isso aqui. Então, vamos lá. Pessoal, olha, eu já estava com saudade, viu? Aqui do meu Recife Antigo, viu? É aqui que eu... Eu renovo a misa, né? Principalmente ali, no vazio que tem, né? Bom Jesus, que é uma musical. É uma musical firme. E aí, é top. E aqui eu já estou até ouvindo, né? A música aqui, tocando. Olha aí, ó. A primeira sinagoga. Aqui do Recife, ó. Né? É daqui que os judeus saíram pra Nova Iorque. Quando for exposto, né? Aqui do Recife. Quero chegar bem à vontade. A verga eu quero ser. Ó. Descobrindo onde os sete mares, na verdade eu pensei. Massa, pessoal. Só top, viu? Que canta aqui nesse bar. Ó. Maravilha. Top, top, top. É daqui que o dia, eu vou te mandar. Eu não vou... Ou não, se não e... Se crer esperando. Pra te ver sorrindo. Pra te ver cantando. Não vai se me ama. Não vai se me ver. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. Não quero ver, só quero Eu só espero, só que eu espero E quando eu vi, não quero ver Eu só quero amar Eu vou vir pra você rodar Eu vou vir pra você ficar Eu te amo Eu te quero ver Eu vou vir pra você gostar Eu vou vir pra você amar Eu te amo esperando Que eu venho sorrir Eu tenho canção Eu te amo Eu fiquei esperando Pra que eu vencer Eu quero ver E quando eu vi, não quero ver Eu só quero ver Eu vou vir pra você Eu não quero ver Eu não quero ver Eu vou ser cego Eu quero ver Eu vou vir pra você Eu quero ver Olá pessoal, eu espero Eu vou vir pra você Boa noite Sejam bem-vindos A vida mais a gente Nós somos os Jardim E a gente espera que vocês aproveitem Esse show junto com a gente Vamos lá Vamos lá Tá vindo a chuvinha Não é você Ó Que beleza Isso Isso aqui é o meu recinto Pessoal Vamos andar lá Antes do show Vamos ver aqui um pouquinho Olha aí que maravilha Artesanato aqui As barraquinhas Olha que maravilha Tudo aqui na Rua Bom Jesus Tá tudo muito bem organizado Aqui bem definido Aqui ó As barraquinhas organizadas Maravilha Ó Vamos aqui Vamos aqui Aqui é a comelança É o coco Na quenga É o sorvete Ó Pessoal Tá fazendo sucesso aqui no Recife Ó Sorvete Não tem né Não tem né Pegando Pegando Pessoal O que é aquilo ali Olha lá Olha lá O que é aquilo ali pessoal Eu tô entrando aonde Da competição Da competição De pega o funk Aqui que é assim Olha É da rochete Da Red Bull É uma alta produção Vamos lá Vamos ver aqui pessoal Que maravilha O negócio da gente aqui ó Ó Vamos lá Vem lá Vamos lá Vem lá Vem Underwood Mostra Vai pessoal Vem我STROM Aqui ó Ai Vem da содrata Cinco Catro Dez Dez Dico Dois Um Um Desistaraz Volta paixão Vamos Pessoal Vem lá Vem lá Vem livina Dá não, dá pra mostrar não. Dá pra mostrar não. Aqui pessoal. Tá quente o negócio ali. Vamos continuar, vamos continuar por aqui. Vamos ficar aqui na rua Bom Jesus. Que o negócio ali tá pegando fogo. Voltando pessoal aqui pra rua Bom Jesus. Ó, vamos continuar aqui, vamos continuar. Já é assim. Aqui no Recife é antigo. Antigo é assim, né? Tem de tudo. Ó, a galera continua ali. Vamos cantar, cantar, cantar. Aqui é muito mais. Vamos ficar aqui. 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 Música Não tem como não parar Boa noite para todo mundo Boa noite Primeira vez da noite Acontece que tem muita gente Esquecer várias coisas por aqui E a gente anuncia Tem gente que esquece o marido Esquece a mulher Tem gente que esquece o cartão Tem gente que esquece tanta coisa Dessa vez esquecer a chave do carro Alguém esqueceu a chave do carro Alguém esqueceu a chave Então não saiu ainda aqui Porque senão Estaria aqui Ah pessoal Agora a gente vai Pegar aqui A outra rua Deixando aqui a rua com Jesus Maravilhoso E aí tem de novo Vamos deixar a galera aqui Sentada aqui nas cadeiras Isso aqui é Recife pessoal Recife antigo Venham por aqui Vem aproveitar É assim que eu faço Vamos Maravilha Vamos passando pessoal O Museu a céu aberto Museu a céu aberto Aqui ruínas Aqui né Do antigo Recife Escasa como é Olha lá Olha lá Lá é o teatro Lá é onde vai acontecer os petalhos E aqui é onde a galera gosta de ficar Aqui ó Ali tem um bar Um terraço Eu já fiz um vídeo ali né Maravilha Que é isso aqui Ela tem uma bandeira aqui ó Né A galera aqui Pedra Passando Estão passando Vamos por aqui ó Daqui As casas aqui ó Pra quem está vendo Recife Né Pela primeira vez Essas eram as casas Que aparecem nos meus dedos Ó De antigamente né Como era pouco aqui ó Então Vamos por aqui Vamos por aqui galera Por aqui pessoal Passando pela galera Passando por aqui pessoal Ó Né Ah eu estou passando aqui Ao lado do Do artesanato Pernambuco Aqui ó Galera gosta de ficar por aqui também Olha tá lindo 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 O pátio das esculturas Que já está recuperado né E aí eu vou abrir pra vocês verem aqui ó Recife Eu adoro vir curtir Aqui né O Recife antigo E aí ó Que maravilha o parquinho E ó O pátio das esculturas né Brenan Eu vou sair da frente Pra mostrar pra vocês Aqui essa maravilha Ali ó Ali é um restaurante Ali em cima Né Ali o cais do sertão também É o museu E aí ó Que lindo Olha o barquinho pessoal Que maravilha Passando O pátio das esculturas Ó Boa viagem pina Lá no fundo E eu vou seguir ó Por aqui na frente Aqui ó Olha que lindo Tá aqui ó A estátua Que Brenan fez Presenteou Ao Recife né Então Maravilha Vamos continuar Pessoal Agora eu tô seguindo Pra o Marco Zero Né Tá fechado ali Eu espero que tenha uma passagem Pra eu não ter que voltar Né Isso aqui Tudo em Ó Que bonito Né A estátua aqui Brenan Brenan Era um artista Famoso Daquilo Família famosa E aí ele tem O local dele lá E a galera Pode visitar Né Brenan Francisco Brenan E aí ele presenteou Essa escultura Né Aqui pra o Recife Ah foi polêmico Mas Né Continua aqui ó E ela foi toda restaurada Agora tá iluminada Aqui ó Bem bonito E aí eu estou aqui ó Por trás do palco Né E ó O palco fica ali E aí eu espero que tenha Um local que eu possa passar Pra poder ver o evento Do Boi Voador De Maurício Inassal Passando aqui pessoal Pelo Artesanato de De Pernambuco Voltando pra aquela rua Onde eu estava aqui E ó Chegando aqui na Caixa Cultural E ó Beleza Olha como tá bonito Aqui ó A caixa A caixa cultural Olha como tá bonito Isso aí E ali ó Ali ó Né Não decidi Eu acho que eles decidi Nesse ou nesse Vão fazer Um restaurante Com o Zé Pelim Em cima Né Tá maior polêmica Mas o projeto Já foi aprovado E parece que o restaurante Vai sair mesmo Viu E aí pessoal Mais um pouquinho aqui ó Marido ali Conversando com a Galera Militar Olha como tá bonita Aqui né A caixa cultural Ó Que bonito Ali ó E Tá só começando Aqui ó Galera ainda chegando Uau A galera Militar Eu perguntei Tá tudo em ordem aqui Tá tudo tranquilo Graças a Deus Né Então Ó Ó Galera aqui ó Chegando Ó pessoal Ó Militares Aqui ó Vamos ver Vamos ver Ah eu quero ver o boi Né Ah tá muito bonito Viu Os prédios aqui ó Eu vou pra ali Pra poder mostrar pra vocês Né Assim demonstra Pra ver se pega O bichinho aqui Bem bonito Olha aí pessoal Maravilha aqui ó Ó os prédios Bonitos aqui ó E aqui a caixa cultural Né Que tava agora Numa cor bem bonita Rosada O povo chegando aqui Todo mundo aqui Se organizando Pra o espetáculo Né Então vamos continuar Aqui andando um pouquinho Andar Andar um pouquinho Aqui pessoal Né Vou mandar aqui um pouquinho Olha Aqui é o marco zero Né E aí o marco zero Ó Fica aqui bem centralizada Com a estátua do Breno Que eu mostrei agora Ó É Bom demais Olha Recife Pra fotografar Ali ó Olha que cor bonita pessoal Do nosso céu É assim ó Né O nosso céu Essa cruz E aí ó Recife Pra fotografar Fábio pessoal Maravilha Maravilha Pessoal A prefeitura Espalhou O nosso galo da madrugada Por vários cantinhos Por vários cantinhos Aqui da nossa cidade Olha Aqui comigo está Né Maravilhoso Vem aqui ó E ó Vem aqui Maravilha Aqui ó E hoje E hoje O céu está Maravilhoso Né Com esse tom A lua Está aqui ó Né Vem sempre Cadê ela Ó A lua Né E ó Maravilha Agora é só esperar O espetáculo E aí Aqui eu estou mais pertinho Aqui da Da escultura De Breno Deixa eu ir aqui Pra um cantinho Pra eu ver Vem aqui ó Dá uma olhadinha Né Ó Maravilha Que bonito Que pessoal Que maravilha Isso sim Né Pátio das esculturas Aqui ó Né Que maravilha Ó Que lindo Aqui o recife É Cantar Cantar Ó o galo 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 Ali não tem nada a ver Com aqui Viu Ali é outra coisa Né Ó o galo Ó o galo Ó o galo O maior processo aqui agora É o galo Olha o galo Olha aí ó Olha aí ó A caixa cultural Ó o galo Ó o galo O galo Tá indo Maravilha Maravilha E aí agora Eu vou voltar lá Pra perto do Marinho Que ficou lá Vem o cantinho Né Pra gente assistir O espetáculo Né De Maurício Vem o cantinho 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 Aí ó Aí eu estou aqui No corretor Ó aqui A ponta de cadeia Quem chegou Cê não pegou Né Quem não chegou Não pegou E ó Dá pra assistir Tranquilamente Em pé Meu carro Em pé E eu quero filmar Mostrar E aí ó Maravilha Em comemoração Ao aniversário Do regime Vamos lá Batendo aqui Maravilha Ah que maravilha Aqui ó Beleza Ah Olha aí pessoal Que interessante Os policiais Falaram pro meu marido Que o Recife Ele está fechado Porque estava havendo Encontro De galera Pra fazer tipo Arrastão Né Então está tudo fechado Aqui Tem só uma entrada E uma saída Pelo mercado Né Então a ponte Que era aberta ali ó Está fechadinha Que eu pegava Né E aí Depois eles abram Mas É Prevenir É melhor prevenir Né Do que refeziar E aí ó Isso aqui é a galera Da prefeitura Que o Juan Né Então é isso Nós estamos No aile Está tudo fechado Só tem uma entrada E uma saída Né Mas Questão de segurança Né Não pessoal Já volto Eu vou finalizando esse vídeo aqui Né Porque aí eu preciso Acompanhar O espetáculo E a gente acompanhar o Poivo Azul Né Então o Recife antigo Maravilhoso Faz um bom tempo Que eu não vim aqui Né Eu vim aqui no Carnaval E aí ó Cada cantinho É um espetáculo Né Maravilhoso E eu não poderia faltar Hoje Né No aniversário Do nosso Recife Não Vamos fazer o que se põe Galera Aleijandre Olha o espetáculo Que o Paulista Nassau Fez Cois Vamos ver Estou acreditando Estão ficando por aqui Deixando Maravilhoso